E aí galera que segue aí o canal do Lobo Marombeiro hoje terça-feira o primeiro treino depois aí do local quero me surpreender no primeiro treino de costa e dorsal dorsal aí é um músculo bastante são bastantes músculo na parte posterior do nosso corpo corpo humano corpão abençoado que natureza nos deu né e hoje malhar dorsal a treinadora tá ali ele vai pegar pesado e vou achar aqui pequenos trechos aí para vocês aí que a gente foi o canal do Lobo Marombeiro é galera já chegando aqui na casa da práticação da educação física malhar pesado esse aqui o manguito E aí galera vocês viram aqui só já aqui na academia vamos para o primeiro exercício que é preparar só preparar só preparar o músculo para receber toda essa casa que vocês vão acompanhar aí hoje eu tô em jejum e nada nada só que nada mesmo E aí E aí Vamos lá. O meu esquenta hoje comecei com um lateral, agora vou para mais um exercício com peso. Sempre eu gosto de começar os exercícios de peso, como a máquina já traz mais uma estabilidade, principalmente no quadrito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Minha primeira execução de levantamento terra com S em Dorsal. Caramba, que meu nariz é grande. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha vó, pô. Minha vó, quando a gente vai tomar benção, ela com 92 anos, ela diz, tira essa pulseira. Eu já peguei a gripe asiática e não morri. Essa é a sua parte do presente numa cueca, não? Essa é a sua, foi cortada numa cueca. Essa é a minha. Ela já está imunizada. Já está comprovada cientificamente. Quando você passa mais de uma semana sem lavar a máscara, ela fica imunizada. Ela está aparecendo, foi cortada numa cueca, só a respeitar a máscara. Eu vou dizer um segredo. Eu tenho uma mania de tudo que eu vou comprar, eu compro mais de dois. para dar aquela impressão que eu só tenho aquilo. Vamos saber de Diva aqui. Eu sinto, Diva, que nós dois aqui somos mais velhos na academia. E eu olho assim para você com todo respeito, você ganha para muitas... Está dando violeta as novinhas, né? Exatamente. Isso é disciplina, se chama, né? Exatamente. É por isso que eu digo, uma coisa é motivação. Nada a ver com disciplina. Porque a motivação, valeu Diva, a motivação ela é momento. Música Após um término, um término de um exercício, Eu vou comprar uma puxada supinada aqui na barra de novo, ainda trabalhando com peso. Vamos lá. Estou começando a me esquentar agora. Música 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 e aí galera depois de malhar bíceps e costas e aí e o povo chegou vixi trabalhando sozinho tem que chegar lá você falha logo na a penúltima mas estamos no foco desistir depois de fazer um treino pesada chegando aqui em casa está cobrando quanto para cortar aquele pé de pau o meu corte lá você vai sair no canal do lobo marombeiro do maior cortador de de árvores da cidade floresta como é seu nome que eu esqueci bira pai de mudinho né é meu parente ainda a liseu pai é minha minha parente ainda vamos um grau aqui nesse pé de pau aqui e o terreno continua lindo 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 ó começando a ganhar forma o que a gente faz aqui a dar mais um grau